Rapaziada, ó, quando eu pego aqueles kitinho de macarrão aí na promoção, vocês falam que eu sou maluco, tem hora que eu ando com ele no bolso, olha aqui agora o que aconteceu com a motinha do amigo, olha aqui, mano, ó. A moto do amigo, ele passou em cima de uma chave, mano, é isso mesmo, o cara brigou com a mulher, jogou a chave fora, pra mulher não entrar em casa, aí a chave ficou na pista, ó, furou o pneu do amigo aqui. Aí ele falando aqui que tava com o pneu furado, eu tô observando ele, só que eu tava resolvendo um B.O. Aí eu falei com ele que eu tinha um macarrão, mas aí, ó, papai do céu, eu sempre mando um anjo aí, eu tô te falando que ele sempre usa quem ele quer, olha o amigo aqui, ó, frentista aqui do Ipiranga, depois já passa aqui a bateta e deixa a caixinha do amigo, hein. Ó, o amigo tá aqui na correria, mano, ó, tinha um macarrão, mas o amigo já conseguiu pra ele, tá tampando ali agora o furo, e é isso aí, mano, entendeu? A intenção é sempre a gente nos ajudar, mano, tá todo mundo na mesma correria, tá todo mundo na mesma correria. E aí, ó, o amigo tá aqui, ó, correria, correria, ó, filhão, não tem tempo ruim, filha. Aí, ó, o amigo, ó, já resolveu aqui, agora o amigo vai fazer o quê? Vai soltar. Ele vai ter que ir depois em um borracheiro, fazer uma vulcanização por dentro, porque o pneu dele ainda tá em boa qualidade, então se ele deixar só no manchor, ele vai ficar vazando, isso é automático, ainda mais que é um pneu de, esse pneu é largo, então ele vai estabilizar, mas ele vai ficar vazando, aos pouquinhos. Aí o que o amigo vai fazer? Vai em um local, o cara vai tirar, vai vulcanizar por dentro, e ele vai ter mais três, quatro, cinco meses pra rodar com o pneu de boa, ou então perder quatrocentos ou quinhentos pra botar um outro novo amanhã. Tá com dinheiro mesmo que eu tô ligado? Tá com dinheiro mesmo que eu tô ligado.